Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo, gurizada. Dessa vez aqui, para um vídeo de FIFA 17 aqui no canal, eu vou trazer pra vocês aqui um squad builder, gurizada. E como vocês podem ver no título, é um time muito bom e muito barato, tem um custo-benefício muito bom, já que você vai gastar apenas, no máximo, acho que 10 mil coins, você consegue montar esse time aqui. Lembrando que são compostos por jogadores ouro raro, gurizada. Esse time aqui ficou muito top e vai ser esse o vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, beleza? Então vamos ao que interessa aqui no nosso squad builder. Eu vou trazer o vídeo aqui na formação 4-3-3, na quarta variação, e já vamos começar selecionando aqui o nosso goleiro. Lembrando também pra vocês que esse time galera, é da Liga Portuguesa, gurizada. A galera tá esquecendo essa Liga aqui, e você consegue montar um time muito bom, cara. Já que a galera prefere montar time da La Liga Santo Ander, acho que é assim que se fala BBVA agora. Ou da Premier League, até da Liga Italiana, e tá esquecendo essa Liga de Portugal, cara. E você vai ver que esse time aqui vai ficar muito top. E o nosso goleirão aqui é o goleiro Cacilhas, galera. Rate 82 aí. Vou mostrar pra vocês aqui quanto que eu paguei nele. Paguei a bagatela de 700 coins, mano. Paguei muito barato. Lembrando também que eu estou fazendo aqui no Playstation 4 esse card builder. E no Xbox provavelmente ele tá mais barato, né galera? Todo mundo sabe que os jogadores no Xbox são bem mais baratos do que na Playstation. Então você vai pagar aí mais ou menos a mesma coisa nesse Cacilhas. Vamos aqui para a nossa lateral direita. E na nossa lateral direita a gente tem aqui o Semedo, gurizada. Vou mostrar pra vocês quanto que eu paguei. Nelson Semedo, paguei a bagatela aí de 750 coins nele. Muito baratinho. Você pode ver que ele tem um ritmo ali de 89. Ele não é muito defensivo, galera. Já que ele tem 69 de defesa e 67 de físico. Mas é um jogador ali que não decepciona. Joga muito bem ali na nossa lateral. Então acho que vale muito a pena você estar utilizando ele aí. E é só 750 coins, né gurizada. Nosso primeiro zagueiro aqui temos ele. O Quats, acho que é assim que se fala. Paguei a bagatela aí de 650 coins nele. Ele tem um ritmo ali até que um pouco baixo, galera. Mas ele tem uma defesa e um físico muito bom. Ele tem 80 de defesa, 83 de físico. Fora que ele é um zagueiro muito alto, galera. Vocês podem ver ali que ele tem 1,96m. Então ali ele vai ajudar muito pra estar tirando aquelas bolas aéreas, né gurizada. E o nosso segundo zagueiro. Mais um zagueiro. O nome dele é Pinto. Isso mesmo, gurizada. O Pinto aqui é o nosso segundo zagueiro. Deixa eu só inverter ele aqui. E eu paguei nele também 650 coins. Ele sim já é um pouco mais lento. Ele tem 52 de ritmo. Eu acho que 69 de ritmo nesse jogo, galera. Não é tão devagar assim, cara. Esse aqui já está um pouquinho mais lento. Ele tem ali 78 de defesa e 80 de físico. E também é um zagueiro alto, galera. Ele tem 1,94m. Então ali as bolas aéreas ali, esse zagueiro dá conta do recado. Fora que, velho, esse FIFA não está muito assim, muita, muita velocidade, cara. Eu acho que os zagueiros assim, com 50 de ritmo, dá conta do recado. Fora que ele é muito barato também, beleza? Vamos agora aqui para a nossa lateral esquerda. E temos ele, o Eliseu, gurizada. Mais um aí do Porto. Paguei nele aí 750 coins. Ele é muito bom, cara. Ele não tem um ritmo tão alto. Mas é 82, cara. É um ritmo razoável. Ele também tem 83 de físico. Então ele tem bastante físico. E tem ali 75 de defesa, que também é muito bom, cara. Esse zagueiro aqui... Esse zagueiro não. Esse lateral é muito bom. Ele também tem 3 estrelas de pé ruim e 3 estrelas de drible. Muito bom. Vamos passar aqui para a nossa meiuca agora. Vamos selecionar aqui. E o nosso primeiro meio campista aqui é o André André, galera. Essa carta aqui que está sensacional. Tudo acima de 70. O único problema dele, galera, é que ele não tem 4 estrelas de drible, cara. Mas ele tem ali 4 estrelas de pé ruim. É uma carta sensacional que eu também consegui pagar aí apenas 650 coins, cara. Tudo 70. Um jogador sensacional para estar ali no meio. 650 coins. Eu paguei muito barato. E eu não comprei no Buy Now. Não snipei essa carta. Eu comprei ali dando bid, curiosidade. Então está muito barato, velho. Muito barato. A galera esqueceu a Liga Portuguesa. Então esse code builder aqui vai ser muito bom para você estar começando. Como eu falei, 10 mil coins. O máximo que você vai pagar. Até paguei menos. Mas no máximo 10 mil coins. E o custo-benefício desse time é muito bom. Vamos aqui agora para o nosso meio campista. E é ele, o quinteiro, gurizada. Meio campista aí. Colombiano. Ele tem 76 de ritmo. Paguei também nele 60, 60 não. 650 coins. Ele é muito bom, cara. Ele não tem um ritmo tão alto. Ele tem ali 71 de finalização, 80 de passe. É um passe bom. 84 de drible. 45 de físico. E ele também tem 4 estrelas de drible. Gurizada. Um grande jogador aí para estar na nossa meiuca ali. Um pouco mais avançado. E o nosso outro MC aqui é ele, galera. O Torres. Um jogador muito bom também. Tem quase tudo ali acima de 70. Tem 72 de ritmo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem quanto eu paguei nele. 72 de ritmo. 76 de passe. 84 de drible. 57 de defesa. 49 de físico. Não é quase tudo 70, para falar a verdade. Mas é um jogador muito bom para você estar ali no meio. Ele tem 4 estrelas de pé ruim. E 4 estrelas de drible. Então você pode ver, cara, que o nosso meio campo aqui é bem habilidoso também, né, cara. Os nossos dois aqui, meio campistas. O meio campista mais avançado aqui, o Quinteiro, tem 4 estrelas de drible. E o Torres também. E o André André tem 3. É um time muito bom. Vamos passar aqui para a nossa ponta esquerda. Que, na verdade, não é de ponta esquerda que está aqui. Ele está de meia esquerda. Que é ele, o nosso menino Rafa. Não sei se é menino, mas é ele. O Rage 80. Ele tem 92 de ritmo. 67 de finalização. O físico dele é um pouco baixo. Mas compensa, já que ele tem 92 de ritmo. E também tem 4 estrelas de drible. 4 estrelas de pé ruim. Com 84 de drible, galera. Paguei também nele 650 coins. Você pode ver que quase todos os jogadores eu comprei a preço de kicksell. Então você não vai perder de estar montando esse time. Mas lembrando, galera, aproveite para montar o time agora. Porque logo, logo, esse preço irá subir, né, cara. O jogo ainda não lançou em mídia física, né, cara. Só em mídia digital. Então, velho, quando lançar em mídia física, o preço tende a cair quando lançar. Porque a galera vai começar a abrir pack. Mas depois vai aumentar. Então, esse time pode ser que aumente. Mas não vai ficar tão caro assim, não, cara. Vamos lá agora para a nossa ponta esquerda. Temos ele... Calma aí que eu tenho que mudar aqui. Beleza? Qualquer. Temos ele aqui, o Carrilho, galera. Um grande jogador para a nossa ponta direita. Ele tem um rate 80, 91 de ritmo, 76 de finalização, 74 de passe, 82 de drible e 68 de físico. Ele tem 5 estrelas de drible, galera. E eu paguei nele apenas 700 coins, cara. Tá muito barato, velho. Tá muito barato. Ele também é ali que tem 4 estrelas de pé fraco. E, velho, esse cara aqui é muito bom. Ele bate com as duas pernas. Tem 5 estrelas de drible. É um jogador muito bom para estar no nosso time aqui. E para a nossa última posição, o jogador mais caro desse time aqui é o Mestre Jonas, gurizada. É ele, nosso brasileiro aí. Paguei nele aí 2.100 coins. Esse aqui foi o único que eu snipei ele, mas você consegue comprar ele ali de 2.500 a 3.000 coins. Então, não é tanta diferença assim. É um grande atacante, um dos melhores aqui da liga portuguesa. Ele tem um ritmo ali não muito alto, 72 de ritmo, 85 de finalização, 84 de drible e 65 de físico, gurizada. Ele também tem ali 5 estrelas de pé fraco. O problema é que ele tem 3 estrelas ali de finta, né, galera? Mas como ele não é um jogador tão rápido, cara, você pode deixar ele como pivoazão ali mesmo, que ele dá conta do recado. O Mestre Jonas joga muito. Eu já testei esse time, aprovei demais. Então, esse é o nosso squad builder. Um time muito bom e muito barato. Vocês puderam ver que a maioria dos jogadores, eu paguei 650 coins. Então, se eu quiser dar kicksell aqui em quase todos, menos no Jonas, eu não vou perder dinheiro montando esse time aqui. Como eu falei pra vocês, tende a aumentar o preço desse time. Mas vai ficar na média aí, talvez se eu aumentar, vai lá pra 15.000 coins, talvez. Cara, o time muito bom. Recomendo vocês testarem. Então, esse foi o squad builder de hoje, beleza? Se você gostou, deixa aquele like, o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo, desse time. E se vocês gostaram, galera. Timezinho aí, full ouro, raro, 10.000 coins. Um squad builder muito bom, custo-benefício muito bom. Temos jogadores muito rápidos pelas pontas aqui. Temos jogadores habilidosos pelo meio. Jogadores também que tem defesa boa, ó, cara. O André André, 71 de defesa, 73 de física, muito bom. Então, velho, time completinho pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Testem aí, comentem o que vocês acharam desse vídeo e desse time, beleza? Então, no mais era isso. Eu vou me expedindo por aqui. Valeu, falou e... Fui!